Mas em outros momentos eu sinto como se houvesse uma nuvem negra sobre minha cabeça. Uma nuvem negra? Eu não quero mais continuar me encontrando com você desse jeito. Penso em amanhã. Em depois de amanhã. Em depois de amanhã. Quero mais, Esther. Eu quero muito, muito mais. Só vou me sentir completamente feliz se eu me casar com você. O quê? Casa comigo, Esther. Casar? Por que não? Eu sei que você não respeita convenções, mas... Convenhamos, uma mulher como eu não pode... Não pode o quê? Viver ao meu lado? Dormir comigo todas as noites, acordar de manhã na mesma cama? Compartilhar a vida, cada momento bom, cada dificuldade? Casar, ter filhos, criar uma família? O problema é que eu não tenho recursos. O que me deixou meu avô dar justo para uma vida simples, até que eu possa terminar a faculdade. Por isso não, Inácio. Eu tenho dinheiro. O suficiente para nos mantermos muito bem, até que... Não, não gostaria. Não ia me sentir bem. Mas, francamente, a minha impressão é de que você está querendo demais. Nós estamos bem assim, podemos continuar. E eu não estou me sentindo bem assim, Esther. Eu quero... Eu quero muito mais a verdade. Mas, lá no fundo, acho que você também quer. Diz pra mim. Diz pra mim, olhando nos meus olhos, que você não quer. Uma vida ao meu lado. Casar, ter filhos. Diz. Santana praticamente não existia. Meia dúzia de gatos pingados, alguns engenhos. Mas, agora, veja a barbearia, por exemplo. Que movimento. Santo café, Sr. Ventura. É, mas ouvi dizer que há uma ou outra fazenda aí que não está progredindo muito. Bom dia. Este é o jornalista, o dono da Gazeta Local. Seu cliente também, presumo. Não por muito tempo. Pode acreditar, Sr. Ventura. É um assunto delicado, particular. E, já que você está esperando a vez, eu estava precisando de um pequeno empréstimo. Assim como o meu resto. Mas você já está me devendo 15. Bom dia. Rodrigo, Gaspar, Reinaldo. Este é o Dr. Xavier. Já nos conhecemos. Como vai, Dr.? Como vai? Mas tem que esperar um pouquinho, Dr. Não, 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 hoje não, Gaspar. Muito obrigado. Eu vim só convidar meu sobrinho para almoçar. Vamos? Vamos. O que é que você mais está aí? O momento eu vou poder ajudar. Bom dia. Até mais ver. Do médico eu não cobro, mas do sobrinho. São parentes, então? É, tio do jornalista, né? Irmão do seu pai, né? Criou e sustenta até hoje. Coitado. Que moço aqui entre nós, hein? Mas e a Gazeta? Está falida. Quem depender de Bartolomeu, o jornalista, O país está arruinado. É abolicionista. Tem certeza que não quer vir comigo fazer essa visita a Juliana, mãezinha? Não. Não há motivo. Você quer conhecer uma moça da sua idade. É natural. Eu só ia atrapalhar. De qualquer forma, mais tarde deve vir o Dr. Xavier. Fazendo a contabilidade? Está tudo no lucro, dona Bárbara. Acho que o seu Gino vai ficar satisfeito. Ele marcou o encontro com você aqui? Falou que vinha quando pudesse. Como quando pudesse? Quem administra a fazenda é você. Por que que Gino passa tanto tempo na rua? Por que que ele fica tão pouco tempo dentro de casa? Vitório, fala a verdade! O meu marido está com algum problema que... Algum problema de saúde, por exemplo, que está querendo esconder de mim? Seu Gino tem uma saúde de ferro, dona Bárbara. A senhora nem devia dizer uma coisa dessas, porque atrai. Eu vou esperar um pouco aí fora, porque estou achando meio alafado. A senhora me dá licença.